Música Fala rapaziada, estamos aqui na AOC House of Gaming Estou aqui com algumas pessoas ilustres tipo o Barba do Clash É nóis É o Barba né mano, eu e você cara, só o tiozão do babuinho Só os tiozão, só os tiozão Me respeita né Barba branca mano É isso Barba é, é fashion É fashion É isso ai rapaziada, viemos aqui Sem nada, estou aqui também É, tem uns caras novos ai que é bonitão Tipo artista de cima E ai Beloto, quanto tempo cara Estamos na Malhação hein velho Caralho, começou na Malhação rapaziada, para quem não conhece Começou na Malhação agora estou na Record Na Malhação É, agora está fazendo 10 mandamentos né 10 mandamentos Show de bola do camarote 10 mandamentos do camarote É isso ai, a gente veio aqui acompanhar aqui o lançamento do AOC House of Gaming Cara, vai ter um time de LOL Red Cannons vai estar aqui também Vai estar o Patife, vai estar uma galera daora Fica ligado que vai ser muito louco Fala rapaziada, já estou aqui em cima E nós vamos agora ver um pouco da rapaziada jogando O Vinicius está aqui já pronto Para jogar aqui ó, ai Vinicius É isso ai, vai jogar um LOL Vai jogar um LOLzinho de leve Joga rapaziada, olha lá, dá um link Vai jogar uma realidade mais específica É isso ai, daqui a pouco começa Pode logar com a conta de vocês mesmo Procura na sala lá O nome é House of Gaming E a senha é Eu Sou Gamer Só entrar ai Você é Gamer? Sou Gamer, você é Gamer Chico? Acho que tem mais Não sei se vocês são o lado vermelho Só ir pro lado da direita da sala E que vai ser o lado esquerdo da sala Comunidade Clash Comunidade Clash está com você É isso ai Erei Fora baitada Nossa Obrigado de novo Eu vou bater em posição da Trecha desse Muito bem Trecha desse Aê Você é louco hein Você devia jogar também Vou prender, ainda vou prender Entrei, entrei de novo Entrei de novo Música Mano, acredita em mim Nós vamos ganhar esse jogo 100% Chico doidão Chico doidão estará no índio índio não ganha Mano Amigo português Vamos ganhar Chico doidão Chico doidão está apanhando Vocês estão não ganhando Passam porradas ali Eles estão não ganhando Ai que vai Todo maluco Ui Ui E neste momento Gustavo gravando na banheira Olha que lindo Olha que lindo Olha essa mina linda Cê é louco Olha isso Maravilhoso Esse Gustavo é um absurdo Ah não, Gustavo Ah não, Gustavo Vem aqui embaixo assim Vem aqui na banheira Gustavo Que lindo Só faltou a pilha de salgadinhos em cima dele Nossa Meu Deus Que absurdo Só faltou a pilha de salgadinhos em cima dele Ai Estamos aqui com a rapaziada da Red Kennedys, cara Tá muito top Olha isso aqui, cara Obrigado Vem mais Vem mais Vem mais Uma casa pequena de games Uma casa pequena de games Cê é louco Olha isso Muito louco Olha isso Olha isso Olha isso Ah, esse é o Zika da balada? Olha isso Olha Cara, dá uma olhada nesse monitor, mano Que absurdo, mano Olha o tamanho desse monitor, mano Quase não cabe na tela, mano Que loucura, irmão Que doideira Muito louco É isso aí, ó E aí você vê a galera jogando ali na frente Olha as pessoas fazendo vlogs Que doideira, mano Tudo bem montado É isso aí Quer qualidade? Quer jogar? Só colar aqui, mano Que tá muito top AOC House of Game E olha que top a vista Tem que ser curva É isso aí, o rolê tá feito Não é não, Gustavo? Tá da hora, né? Tá top, né? E aí, partiu? Partiu levar aqui, ó Vamos partir levar Ó, ligaram, ligaram, ligaram É isso aí, cê é louco, mano Muito, muito top Olha o Patifão lá, ó No fundo O Patifão tá perdido ali atrás Bele tombo aí, Patifão Boa? Filmei Muito bom, mano Muito bom E aí, Patifão Vamos levar esse monitor aqui, cara Isso é louco, cara Absurdo É absurdo, cara Olha isso Quase não cabe na tela, cara É isso aí, a rapaziada aqui toda Gustavo, Patifão E muito, mas muito PC aqui Top demais, cara Cara, é absurdo o tamanho do monitor, cara Olha isso, cara É real mesmo O negócio é muito louco É um absurdo E aí, Cavaco, curtiu? Ô, louco, cara Absurdo, né, mano? Adorei Mas qual que a gente vai levar? É, eu tô tentando Tô esperando que todo mundo sair daqui Mas eu vou levar esse, cara Eu quero levar esse pequenininho aqui, ó Eu sou humilde Dois daquele ali, eu vou levar Ah, não Dois daquele ali, vai de microfone Pra cantar música É, no karaokê É, no karaokê É, no karaokê É, no karaokê E aí, Josi, vai levar o seu monitor hoje? Não Aí eu vou dizer que é o meu É o meu Cara, esse aqui não cabe nem no vídeo, mano Cê é louco Cê é louco Tem senha? Pra ganhar? Pra ganhar um Nossa senhora Cê é louco Aí sim, aí vale a pena Aí vale a pena, rapaziada Aí vem vontade É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo aqui com vocês Agora tá rolando aqui, ó O somzinho lá em cima Do lado tem a AOC House of Gaming Som rolando Exatamente Finalizando o vídeo que tava aparecendo aqui Exatamente Tô ficando por aqui Agora o Bruno está mostrando a minha ex-câmera É boa, essa aqui é boa É legal Cara, essa é louco Olha isso, cara Maravilha Maravilha, o som também tá ótimo Muito bom, rapaziada É isso aí, daqui a pouco Deixa o seu like Se inscreve no canal Para o Bruno Clash Se ainda não for inscrito Tamo junto, moleque É nóis Falou Falou Tchau Tchau Tchau